Comece dezembro acelerando com carro novo e dinheiro na conta. Com o Hiper Sorte você pode começar o mês com um Cronos mais 5 mil reais no bolso. Você concorre a 10 mil reais no primeiro e segundo prêmio, 16 mil reais no terceiro prêmio. No quarto prêmio tem um Cronos zero quilômetro mais 5 mil reais. E no giro da sorte são mais 30 sorteios de mil reais. Compre o Hiper Sorte e ajude a Pai Brasil cedendo seu direito de resgate. Realização, capemisa capitalização. Compre o Hiper Sorte.